Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil é prata na canoagem velocidade. O baiano Isaquias Queiroz conquistou agora há pouco o segundo lugar no pódio na modalidade C1, mil metros. Um feito inédito para o país. O presidente, em exercício, Michel Temer, comemorou pelo Twitter a vitória de Isaquias. Ele disse que o Brasil começou o dia bem e deu parabéns ao atleta. E o Brasil subiu no ranking de medalhas. Estamos agora em 15º lugar com 2 ouros, 4 pratas e 4 bronzes. Um total de 10 medalhas. Os Estados Unidos seguem na liderança com 26 medalhas de ouro, 23 de prata e 26 de bronze. Depois vem a Grã-Bretanha com 16 de ouro, 17 de prata e 8 de bronze. Em terceiro está a China com 15 medalhas de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. O ministro do esporte, Leonardo Pisciani, lamentou em nota a morte do medalhista olímpico Stefan Renzi. Ele foi campeão mundial em 2003 e em 2004, nos Jogos de Atenas, conquistou a medalha de prata na categoria C2 da canoagem Slalom. Renzi participava dos Jogos Rio 2016 como técnico da equipe da Alemanha e faleceu por conta de ferimentos sofridos em um acidente de carro. E enquanto os atletas suam a camisa, 455 jovens que trabalham nos Jogos Rio 2016 fazem parte de um projeto Jovem Aprendiz do Desporto. Eu falo inglês, diz a frase no crachá. Juan Ricardo é um dos jovens aprendizes do desporto que foram capacitados para atuar nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Eu estou trabalhando no Maracanãzinho e meu trabalho é ser coordenador de portão, então você imagina a loucura de ter receber muita gente num portão só e a gente tem que administrar isso e conseguir fazer com que isso seja uma melhor experiência para todo mundo. Para atuar nas Olimpíadas e Paralimpíadas, os jovens foram capacitados com aulas teóricas e oficinas e o conhecimento fica para o futuro. Com a experiência que eu estou agregando aqui nas Olimpíadas, eu posso estar trazendo para o mercado de trabalho todo esse mundo que eu estou adquirindo de conhecimento. O programa Jovem Aprendiz do Desporto tem 455 integrantes. Eles recebem uma bolsa de pouco mais de meio salário mínimo, alimentação e auxílio para o transporte. Depois dos Jogos, os integrantes vão retomar as aulas teóricas até o fim do ano e receber um diploma de conclusão do programa. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a iniciativa deu tão certo que deve ser replicada em outros locais do país. Nós deveremos atuar muito forte para que este programa possa, já em 2017, estar efetivo ali, assim como na região sul e na região centro-oeste. Será um programa permanente do Ministério do Trabalho. O Brasil está com saldo positivo na balança comercial este ano. O superávit chegou a mais de 30 bilhões de dólares. Paola De Hort traz ao vivo para a gente os detalhes direto do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. Na segunda semana de agosto, a balança comercial brasileira teve um superávit de 1 bilhão e 685 milhões de dólares. Resultado aí das exportações de quase 4 bilhões e meio de dólares e das importações de quase 3 bilhões de dólares. Nessa segunda semana, esse resultado positivo foi sobretudo por causa do crescimento das exportações de produtos básicos, como soja, petróleo e minério de ferro. Alguns manufaturados também cresceram, como aviões, carros e açúcar refinado. Como você disse, no ano, a balança comercial já tem um saldo positivo de 30 bilhões de dólares. E, Renata, o presidente em exercício Michel Temer autorizou a prorrogação da permanência das tropas das Forças Armadas no Rio Grande do Norte. Por mais oito dias, essa autorização foi feita depois de um pedido do governador do estado, Robinson Faria. Pois, desde o final de julho, uma onda de violência assola em Natal e as capitais vizinhas. A Operação Potiguara começou no dia 4 de agosto e deveria terminar hoje, mas com essa prorrogação deve ir até a semana que vem. E, Renata, o presidente em exercício Michel Temer tem agenda hoje, aqui no Palácio do Planalto, às 9 horas, ele recebeu o Conselho Nacional do SESI, que é o Serviço Social da Indústria. Estiveram presentes aí nessa reunião o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, e também João Henrique de Almeida, que é o presidente do Conselho Nacional do SESI. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E do Palácio do Planalto, vamos ao Ministério da Educação, porque os estudantes pré-selecionados no FIES têm até amanhã para concluir a inscrição. É isso mesmo, Gabriela Noronha? Bom dia. Bom dia, é isso, Renata. Para conferir a convocação no processo seletivo e concluir a inscrição, o estudante deve acessar o site do FIES. O prazo para a inscrição vai até amanhã, quarta-feira. Depois disso, são cinco dias úteis para o estudante enviar toda a documentação para a instituição de ensino e assinar o contrato com o banco. São 75 mil vagas em instituições particulares de ensino superior. E saíram também as novas regras para a ocupação de vagas que estão sendo oferecidas por desistência dos alunos. Agora, todas as vagas remanescentes em instituições de educação superior serão somadas. Para concorrer, o estudante precisa ter feito o Enem a partir de 2010, ter obtido uma média superior de 450 pontos na prova objetiva, além de não ter zerado a redação. Então, podem participar aí, podem se inscrever pessoas com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. Bom, e nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.